Bom dia, Dourado. Meu nome é Guy e eu moro em Free City. Eu tenho tudo o que eu preciso. Menos uma coisa. Dá licença. Ô, Buddy, você já pensou se existe mais? Mais o quê? Mais do que a gente faz dia após dia? Literalmente nunca. Hoje vai ser diferente, Dourado. Você está espiando quem aí? Quem é você? A gente se esbarrou outro dia. Como é que você me achou? Eu fiquei esperando lá na rua, perto do trem da morte. Guy, eu preciso dizer uma coisa. Não tem jeito fácil de dizer, mas esse mundo é um jogo. Eu quero muito te beijar, isso é esquisito. Me escuta, você não é real. Peraí, quem te beijou? Ô, Guy. Não tem botão pra isso. Ah, mas ele achou o botão. Buddy, se você não é real, quer dizer que nada disso importa? Eu tô sentado aqui com meu melhor amigo, ajudando ele numa fase difícil. Se isso não é real, eu não sei o que é. Millie, eu sei que esse mundo é só um jogo, mas esse lugar, essas pessoas, são tudo que eu tenho. Valeu, Guy. Quem é esse cara? Esse personagem do jogo de videogame Free City tem chamado a atenção, sendo o cara bonzinho. Quem é o cara da camisa azul? Resposta certíssima. Quem será ele ou ela, afinal? Esse perdedor tá estragando o jogo, Guy. Eu não tô nem aí. Seu Arnold Schwarzenegger do futuro. Extermina ele. A gente tá indo super bem. Guy, daqui a dois dias o jogo vai ser desligado. Você e a cidade toda vão sumir. E se a gente puder salvar ela? Isso foi legal? Eu achei muito legal. Podemos mudar nosso mundo, mas nós temos que lutar juntos. Eu não tô entendendo mais nada, mas tô adorando. Eu nunca tinha dirigido um carro. Devia ter falado isso antes. Eles pareciam legais.